Nossa, macaquinho! Essa noite eu tive um sonho horrível! O Rugi-Rugi invadia a minha casa e levava o papai e depois levava a mamãe. Quando ia me pegar, eu acordei. Ufa, macaquinho! Ainda bem que foi tudo um sonho. Ufa, macaquinho! Vamos! Filha, hoje é sábado. O papai não trabalha. Vamos nos divertir um pouco? Sim, vamos! Eu vou andar de bicicleta. É muito bom! Muito divertido! Te amo, papai! Eu te amo, filha! Vamos almoçar! Vamos! Ai, que bom! Já tava com fome mesmo. Então vem, gente! Entra aqui pra poder almoçar. Espera aí, mamãe! Tô indo! Vamos lá! Deve estar uma delícia! E aí? Vocês estavam com fome já? Sim, eu tava morrendo! Ai, deixa eu sentar aqui também, então, pra poder comer também junto com vocês. É tão bom, papai, quando você não trabalha. Ai, podemos almoçar nós três juntos. É, que bom que o papai não trabalha no sábado, né, Raquel? É, Raquel. Na época que eu trabalhava na Pop Playtime, eu trabalhava aos sábados também, sabia? Pop Playtime é aquela fábrica assustadora que você trabalhava, papai? Sim! Eu trabalhava na linha de produção, sabe? Coisas estranhas começaram a acontecer depois que fizeram aquela boneca. Que boneca? A Pop! Uma boneca feita pra se comportar como uma menina de verdade. Depois dessa boneca, pessoas começaram a desaparecer. Acho que essa boneca controla aquela fábrica. Eu preciso voltar lá e destruir aquela boneca. Não, papai! Por favor! Não vai! É, acho que não vou mesmo. Outro dia, quando fui à fábrica, parece que eu vi o Hulk e o Hulk andando. Rodrigo! Para com isso! Vai assustar a Raquel! Ela já teve pesadelo essa noite. Desse jeito, ela vai sonhar de novo. Já te falei, tudo isso foi fruto da sua imaginação. É verdade. Macaquinho, eu pensei que o susto já tivesse passado. Mas não! O papai viu mesmo o Hulk e o Hulk andar. Mas tem brinquedo que anda, né? Acho que deve ser isso mesmo. Um brinquedo que anda ou um robô. O quê? Que som é esse? Ué, tá vindo dali. Papai, mamãe, papai, mamãe, papai! O que foi? O que foi, Raquel? Cadê o papai? Ele saiu, foi no mercado, mas o que houve? O Hulk e o Hulk tá lá no quintal. Dentro do quartinho do quintal. De novo isso, Raquel? Mas você viu ele? Não, mas eu ouvi o som. Ele fazia assim, uau, uau. Isso deve ser um gato. Acho que a gente precisa descobrir, mamãe. Por que ele tá aqui em casa e mandar ele ir embora? Eu vou lá, Raquel. Não, mamãe! Espera o papai chegar! Não, Raquel! Eu vou lá e vou te mostrar que não tem nada lá. Ai, toma cuidado, mamãe. Ah, eu vou te mostrar. Você vai ver só uma coisa. Não tem nada aqui. Troca, troca, troca! Troca! Troca lá no outro lado! Troca! Troca as outras! Tô querendo passar, atravessar a bola. Eu disse, mamãe, pra você ter cuidado. Troca aí, Raquel. Troca aí, Raquel. Troca aí, troca aí. Vem, vem, vamos nos esconder. Tamo aqui, aqui, aqui. Vamos nos esconder aqui. Vamos, vamos. Xiu, xiu, xiu. Faz isso, faz isso, faz isso. Eu já sei, já sei. Eu vou ligar pra polícia. Isso, eu vou ligar pra polícia. Vou ligar pra polícia. Polícia falando. Alô, polícia, por favor, nos ajude. O Huggy Huggy está aqui. Huggy o quê? O Huggy Huggy, o bicho azul peludo. Aquele brinquedo, aquele brinquedo está vivo. Ele está vivo, aquele brinquedo. Por favor, policial, vem aqui nos ajudar. Senhora, não tem vergonha de passar trote pra polícia? Prejudicando o nosso trabalho? Ai, não acredito, Raquel. Ele desligou. Ele achou que fosse um trote. Ele não acreditou em mim. Ai, meu Deus. E agora? E agora, meu Deus do céu. Ai, o que a gente faz? Hã? Você viu, Raquel? Será que é o Huggy Huggy? Gente, será que é o Huggy Huggy? Sabe tocar com a pãinha? Será? Vamos lá, vamos lá ver. Vamos, ai, eu estou com medo. Pode ser o seu pai também, né? É, né? Porque eu acho que o papai foi no supermercado. Ai, o Huggy Huggy não está ali mais. Ai, será que ele é mesmo? Ele te tocou? Ah, é seu pai, é seu pai. Abre. Entra, entra. Entra. Ai, meu Deus. O que aconteceu? A casa está toda trancada assim. Você tinha razão. O Huggy Huggy está mesmo vivo. Ele está lá no quintal, papai. Eu e a mamãe, a gente viu. O quê? Sim, ele está aqui. Ele está no quartinho do quintal. Mas eu não entendo. Por que ele viria atrás de mim? Será que ele quer te matar? O quê? Eu vou resolver isso. Vai resolver o quê? Como, papai? Eu vou dar um jeito nisso. Espera aí. Ah, eu vou dar um jeito nesse Huggy Huggy agora. Ai, meu Deus. Cuidado, Rodrigo. Cuidado. Não, não. Vai ficar assim, não. Tá, tá, tá bom, papai. Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver agora. Quero ver. Sai daí, Huggy Huggy. Cuidado, cuidado. Hã? Ele não está aqui. Ai, meu Deus. Então, onde ele está, Raquel? Cadê ele? Ai, meu Deus. Ai, para onde ele foi? Bom, a casa está toda trancada, né, gente? Vamos ver se ele está aqui. Vamos rodar a casa. Vamos rodar a casa, gente. Raquel, cadê Raquel? Aqui. Ai, Raquel. Não sai de perto da gente, filha. É, Rodrigo. Acho que ele não está mesmo aqui, não. Ah, ele deve ter ido embora daqui. É. Enfim, ele deve ter ido embora. Acabei de olhar em todo lugar novamente e nada dele. Acho que deve ter fugido mesmo. Ai, que bom. Mas você olhou ali no quartinho ali dos fundos? Sim, olhei. Olha lá. Não tem nada. Hã? Parece que eu vi algo rosa. Hã? Ah, mas acho que não foi nada. Hã? Hã? Viu? Não tem nada. É, que alívio. Daqui a pouco vai escurecer. Por precaução, é bom deixar tudo trancado. Vamos entrar. Vamos entrar e trancar tudo. Vamos trancar tudo e eu vou ficar com o meu machado. Isso, isso. Vai, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar essa porta aqui também. Isso. Isso. E deixa eu trancar lá, cadeado. A porta da frente. Ué, mas peraí antes. Cadê a Raquel? Hã? Você viu a Raquel, Rodrigo? Não, não vi. Ai, deixa eu ver se ela tá aqui fora. Ai, meu Deus. Não. Ai, ela deve tá lá em cima. Raquel, você tá aí em cima, filha? Raquel? Deixa eu ver se ela tá no quarto dela. No quarto de hóspedes. Ai, no nosso quarto. Raquel? Tá no banheiro, filha? Raquel? Raquel? Meu Deus, ela não responde, Rodrigo. Procura, Rodrigo. Não está aqui também. Procura, Raquel, procura. Não tá? Raquel, Raquel. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Raquel! Ah! Raquel! 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 Quem é você? Eu sou a Kiss Missy. Raquel! O que você quer de mim? Queremos brincar com você. Vai, corre! O quê? Corre, que o Huggy-Huggy vai te pegar. Hã? Corre! Anda! Ai, que lugar estranho é esse? Ai, meu Deus. Eu tenho que correr. Não! Ai, eu tô com medo. Como eu fui parar nesse lugar? Ah! Ai, tomara que isso seja um pesadelo. Por favor. Por favor. Ah! 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 Sai, bicho feio! Ai! 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 Para, Huggy-Huggy! Deixa a menina. Volta aqui, menina. Ah! Volta aqui, anda. O quê? O que vocês querem de mim? Brincar com você. Quando seu pai foi até a fábrica, o Huggy-Huggy ficou muito feliz, pois teria alguém para brincar, mas seu pai foi embora. Então o Huggy-Huggy resolveu ir atrás dele para brincar. Brincar com você é mais legal. Vocês são namorados? Sim! Não! Não somos! Somos sim! Somos nada! Somos sim! Somos nada! Somos sim! Ai, o papão não está aqui. Estou brigando. Vou sair. Ai! Mas onde eu saio aqui? Ai, meu Deus! Como eu vou sair daqui? Eu não sei onde eu saio daqui. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou tentar achar essa... Ei! Ela está fugindo da gente! Vamos atrás dela! Vamos! Ai, meu Deus! Eu tenho que fugir! Ai, meu Deus! Cadê a saída? Cadê a saída? Ai, cadê a saída? Cadê? Ai, meu Deus! Cadê? Ai, eles estão chegando mais perto. Não, eu não posso desistir ainda. Não, eu não posso desistir ainda. É... Não adianta fugir! Não adianta fugir! Não vai saber como escapar daqui! Tá bom! Se eu brincar com vocês... Vocês me levam de volta para casa? Não! Não! Sim! Nós levamos sim! Tá bom! Eu vou brincar com vocês então! Hum... Agora eu vou pegar vocês! Corre! Corre! Vou pegar! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, volta aqui! Aaaaah! Ele pegou! Pega o Rougie Rougie agora! Não me pega! Não me pega! É você! Não! Peguei! Aaaaaah! Agora vocês vão me levar de volta pra casa? Não, você vai viver aqui pra sempre com a gente O quê? Brincadeira, nós vamos te levar sim Tchau Tchau Papai, mamãe Eu tô bem, filha Sim, eu tô bem Graças a Deus Amo vocês Sim Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games